Gabi Fashion, na rua Luiz Franzói, na margem esquerda em Gaspar, telefone 3332 1030. Carros com vários tipos de tunings foi o que o pessoal pôde conferir na Expo Tuning realizada no último domingo, na Associação de Servidores Públicos de Gaspar. Esta já é a segunda edição do evento só este ano e foi promovida por Regis Miller. Além das atrações, o evento reuniu várias lojas especializadas em todos os tipos de personalização de automóveis. É isso aí galera, estamos aqui no evento do nosso amigo Regis, em Gaspar, mais um evento de som aqui, show de bola, Blazer Pancadão, marcando presença mais uma vez aqui. Estamos aí detornando o som, Blazer Pancadão, aonde nós estamos, a festa é garantida galera, evento show de bola, estamos aí fazendo a festa com a galera. E vocês não podem perder, aonde tem evento de som, a festa é garantida, galera vem em peso, por quê? É show de bola galera! Quero deixar meu site aqui ó, www.blazerpancadão.com.br Acesse meu site, lá vocês tem toda a nossa informação, festa, balada, eventos com Blazer Pancadão. Valeu galera! Uma das empresas participantes foi a Albuquerque Auto Center, especializada em repintura, polimento cristalizado e espelhamento 3M. Além de revender toda a linha de produtos 3M e Maguires, para limpeza e cuidados com o carro. É rapaziada, estamos aqui em Gaspar, na Expo Tuning. Estamos presentes com a nossa barraca aqui, Albuquerque Auto Center. Representando as melhores marcas de Blumenau e de Gaspar e região. É o Maguires, material da 3M, tudo, polimento, pintura, tudo o que tu imaginar tem aqui na Albuquerque Auto Center. A Expo Tuning durou o dia todo e reuniu centenas de jovens. A Expo Tuning durou o dia todo e reuniu centenas de jovens. A Expo Tuning durou o dia todo e reuniu centenas de jovens. A Expo Tuning durou o dia todo e reuniu centenas de jovens. A Expo Tuning durou o dia todo e reuniu centenas de jovens. A Expo Tuning durou o dia todo e reuniu centenas de jovens. A Expo Tuning durou A Expo Tuning durou lo ketores, em SOS Jung Jaros sí pumpa la forma, profund completamente bl sécurité. Música 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 Adorei, quero repetir várias vezes essa dose Quem quiser com a gente é só vir Estamos aí, tudo junto e misturado Esperamos vocês na próxima Música 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 Música